O funil de conteúdo que mais funciona pra atrair seguidores no seu Instagram. Vamos aprender hoje. Funil, Ana, como assim? Não vou cozinhar nada. Não vou colocar nada dentro da garrafa, como assim? Calma, se você não está familiarizado com esse termo, vou te explicar. Você liga só, no marketing, a gente usa muito funil pra chegar a lugares, pra fazer estratégias. Isso é muito comum no marketing. E como eu sei disso, bom, eu sou formada em marketing na faculdade, tenho pós-graduação em marketing digital e comunicação. Então, meu amor, de marketing eu entendo, tá? E se você estuda um pouco do marketing, você percebe que tem vários tipos de funis que você pode aplicar dentro da sua estratégia. Funil pra vender, funil pra atrair clientes, funil pra fazer conteúdo. E esse que eu vou te explicar é o funil ideal pra você ganhar seguidores no seu Instagram. Funil, por si só, já é um nome bem auto-explicativo, tá? Ele vai afunilando, então ele é uma estrutura, é um mecanismo que você vai seguindo as etapas e você vai transformando pessoas ali em seguidores até chegar no final, ali na pontinha do funil. Que é, né, aonde rola a conversão. Mas vamos lá, vamos aplicar isso agora no seu Instagram pra você entender o passo a passo. A primeira etapa do funil é onde ele tem a boca maior, é a parte de cima. Essa etapa a gente chama de atração, é onde a gente vai atrair as pessoas. Ainda não vão virar seus seguidores, mas você vai produzir um conteúdo que, de fato, comece a atrair pessoas novas pro seu perfil. O ideal pra você fazer conteúdo topo de funil dentro do seu Instagram a fim de ganhar seguidores é postar no Reels. Não tem jeito. O segundo melhor seria os carrosséis, porque o carrossel também tem uma boa entrega, também ajuda a ganhar seguidor. Mas, se o seu objetivo é ganhar seguidores em massa, é ganhar um volume alto de seguidores de uma vez ali, porque um vídeo deu bom, porque um vídeo fez sentido, então, o ideal é você apostar no Reels pra isso, porque o alcance do Reels é muito maior do que o do carrossel. Então, você precisa cumprir ali essa primeira etapa do funil, postando um conteúdo no seu Reels, mas não é qualquer conteúdo que você vai postar no seu Reels. Isso aqui, cara, eu acho que ele é... Esse vídeo, ele é uma verdadeira aula de marketing, tá? Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa. Porque, sério, isso aqui é conteúdo riquíssimo de alto valor, tá? Então, o tipo de conteúdo que você vai fazer nesse Reels é o seu conteúdo mais básico, é o teu arroz com feijão, é o que pra você é óbvio, mas pra quem é leigo não é óbvio, sabe? Por exemplo, esse vídeo aqui no YouTube, ele poderia ser um Reels, que eu poderia fazer num conteúdo mais rápido, né? Porque, pra mim, funil de conteúdo é óbvio, é um conteúdo óbvio. Tipo assim, eu tô cansada de falar e de ouvir sobre o funil de conteúdo. Eu ensino sobre isso todos os dias em mentoria com um aluno meu. Eu estruturo funis particulares que eu crio pra cada aluno meu de mentoria. Então, tipo assim, é o óbvio pra mim. Só que eu sei que pra quem é leigo no marketing, pra quem não tem a vivência que eu tenho, a experiência que eu tenho, pra eles é uma coisa muito útil, é uma coisa nova, é uma coisa que vai ajudar. Eu vou solucionar problemas, mas, que pra mim é óbvio, entendeu? Então, o que que pra você é óbvio no seu nicho? Já comenta aí também o seu nicho, pra eu saber qual nicho que você faz conteúdo, pra eu saber se é um bom nicho ou não, e até trazer outros exemplos também nos meus próximos vídeos. Mas, o que que pra você, no seu nicho, é óbvio? Tipo assim, no nicho de dieta e exercício emagrecimento. É óbvio que você tem que beber mais água, porque ajuda no funcionamento de um monte de coisa. Mas, quais são esses um monte de coisa? Sabe? Por que que eu tenho que beber mais água? Quanto de água eu tenho que beber? Tem alguma estratégia que eu posso fazer pra beber mais água? Sabe? Que pra você, que vive isso todos os dias, é óbvio, mas que pra pessoa que tá começando agora, que não tem nenhuma experiência com esse assunto, com essas atividades, né, novas, de fazer dieta e exercício, pra essa galera não é óbvio. Então, traga esse tipo de conteúdo nos seus rios. Eu tava em live com o pessoal, semana passada, falando sobre esse assunto, e eu usei como exemplo, vídeo de uma Nutri. Vou até deixar passando aqui, que não sei se já apareceu pra você, mas pra mim ela aparece direto. E eu acho que o conteúdo que ela faz, no topo de funil dela, é muito bom. É muito incrível. Ela usa humor, ela usa deboche, óbvio, dentro do nicho dela, né, por isso que eu falo, humor não é nicho, humor é estratégia. Essa Nutri, ela fala de nutrição, ela fala de vida saudável, de se alimentar melhor, mas ela usa estratégia de humor. Então, é um nicho de vida saudável, usando humor. E aí, ela faz um deboche, assim, tipo, nossa, você vai comer esse pão? Não, muito obrigada, eu vou comer tapioca, porque eu estou de dieta. Sendo que as calorias são quase as mesmas, sabe? Então, ela brinca, assim, usa esse lado cômico, e que pra ela isso é óbvio, viu? Tipo assim, eu imagino que pra ela, seja óbvio que tapioca e pão, às vezes, não compensa você trocar, porque às vezes não encaixa na dieta, porque às vezes você come mais tapioca do que você comeria pão. Enfim, pra ela, tipo, isso é muito comum. Só que pra quem não sabe, pra quem é novo nesse mundo de dieta, exercício, treino, vida saudável, você fica, nossa, é verdade, por que que eu não... Sabe? Tipo, pra pessoa, passa-se algo muito mirabolante, passa-se algo muito inovador. E aí, essa pessoa entra no funil. Inclusive, essa influenciadora tá ganhando vários seguidores. Toda hora que eu olho o Instagram dela, de novo, que ela aparece pra mim, eu vou stalkear, ela tá com cada vez mais seguidores, porque ela faz o conteúdo muito bom e o conteúdo certo no Instagram dela. Beleza, depois disso a gente entra pra segunda etapa do funil. Porque a primeira a gente já passou, que foi atrair as pessoas, então você postou o seu vídeo, as pessoas viram, já te reconheceram, já foram com a tua cara, já tiveram algum contato com você, porque o seu vídeo foi entregue. Ah, Ana, meu vídeo não tá sendo entregue, eu posto Reels, meu vídeo não é entregue, é porque você está postando errado. E porque você não é meu aluno, se você fosse meu aluno, você tava postando certo. Então, caso você não seja meu aluno ainda, no curso de Reels, no curso de Stories, no curso de monetização, qual é o seu desejo, qual é o seu problema, me conta, e vai aqui no link da minha bio, porque todos os links dos meus treinamentos estão aqui embaixo. O seu problema tem solução, e eu vou te ensinar a resolver. A segunda etapa do seu funil, é você convencer as pessoas, que já te viram, que já tiveram esse contato com você, por causa do seu vídeo, pra irem te stalkear. Então, você precisa convencer essa galera de que o seu conteúdo é bom, de que o seu conteúdo faz sentido, de que é uma boa ideia começar a te seguir, começar a te acompanhar. E aí, como que você vai fazer isso, tá? Seguinte, presta muita atenção aqui. Quando você faz o vídeo certo, e você faz o conteúdo certo também no vídeo, né, um conteúdo topo de funil, as pessoas, naturalmente, elas vão ficar, tipo assim, nossa, quem que é essa pessoa? Nossa, que vídeo interessante, nossa, que solução legal. Quem é essa pessoa? E aí, naturalmente, essa galera vai te stalkear, porque você despertou essa curiosidade por causa do seu conteúdo. Então, elas vão entrar no seu perfil. E é aí que tá o pulo do gato. O teu perfil tem que estar preparado pra receber essas pessoas. É o que eu chamo de arrumar a casa. Então, você tem que ter uma foto de perfil ideal, direitinho, nos conformes, estratégica, do seu nicho de preferência. Você tem que ter uma biografia estratégica. Aqui no canal tem vídeo sobre tudo isso. Foto, bioporto. O seu nicho, ele tem que ser um nicho forte, um nicho claro. A pessoa tem que entrar no seu perfil e falar, nossa, essa pessoa fala sobre isso. E esse nicho tem que ser algo indispensável. Você tem que prometer uma solução muito incrível pra pessoa querer te seguir, gente. Ninguém falou que ia ser fácil, tá? Se fosse fácil, qualquer idiota teria sucesso na internet hoje em dia, tá? Mas que bom que você está aqui nesse canal pra aprender e fazer ser fácil pra você. Porque, veja bem, olha só a diferença de uma pessoa que faz conteúdo ensinando a fazer crochê. É só mais uma atividade. É só mais uma coisa. Agora, uma pessoa que ensina você a decorar a sua casa com peças exclusivas de crochês feito à mão por você. Porque a pessoa não ensina só em uma atividade qualquer. Ela ensina uma transformação. Ela ensina você a decorar a sua casa com carinho, sabe? Sabe a diferença? Ou a pessoa que ensina receitas de cozinha no Instagram. Sabe receita? Fazer arroz, fazer arroz... É muito melhor se essa pessoa ensinar como cozinhar com amor. Como nutrir a sua família saudavelmente. Receitas riquíssimas em proteínas, em nutrientes. Como encontrar os melhores alimentos, os melhores condimentos, os melhores ingredientes. Sabe? Você está ensinando uma transformação. Não é só comer por comer. Não é comida por comida. Na verdade, é algo ali muito... Sabe? O seu nicho, você tem que elevar a sua promessa. É de fato colocar o marketing ali. Colocar o molho no que você ensina, sabe? Eu não te ensino a você simplesmente crescer no Instagram. A ter um like ali e um like aqui. Não é isso que eu ensino. Eu te ensino a você ter sucesso no Instagram. É você ser um influenciador de verdade. Que ganha dinheiro. Que vive de internet. Que tem muitos seguidores, sabe? Eu te ensino sucesso. Eu te ensino realização. Você pegou a diferença? Então, pensa aí com você. Ou se você for meu aluno, me chama lá no grupo de suporte que eu te ajudo. Como você pode transformar esse seu nicho, sabe? Deixar ele em algo mais irresistível. Mais indispensável. Pra que a pessoa veja o seu Instagram e fale, Nossa, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso dessa transformação na minha vida. E é aí que ela começa a querer te seguir. E quando a gente entra na terceira etapa, A gente tá falando de converter. Então, a gente atraiu, convenceu, E agora a gente vai converter. Que é o fundo do funil. Pra você converter, Porque só te seguir por seguir também não adianta, né? Quantas pessoas você segue, E quantas pessoas você realmente acompanha. Você realmente assiste os stories, Assiste os reels até o final, Comenta os posts dessa pessoa. Então, pra você não só fazer a pessoa querer te seguir, Mas te amarrar ali a você, Ficar louco no seu conteúdo, Ficar ansioso, Esperando você postar um story novo, Você tem que ser humano. Você tem que mostrar a sua humanidade, Pra que a pessoa queira se conectar com você. Porque é aquilo, gente. Pessoas se conectam com pessoas. E como que você faz isso? Usando os stories. Seus stories, eles servem pra você mostrar o dia a dia, Mostrar o que que você faz, Mostrar os seus hobbies, Mostrar o seu nicho também, A sua vida, Como ela funciona dentro do seu nicho, A sua vida realizada, entendeu? Por exemplo, lá no meu Instagram, Eu tô sempre postando que eu estou gravando vídeo, Que eu estou editando vídeo, Que eu estou escrevendo roteiro, Que eu estou de boa, Que eu estou com os meus amigos, Que eu estou com a minha família, Que eu faço minhas coisas, Que eu tenho uma vida tranquila, Que eu tenho uma rotina que eu amo, Eu amo viver a minha vida, Eu amo viver a minha rotina, Eu amo ser livre, Eu amo ser bem sucedida, Porque o Instagram me permite ter essa vida. Talvez se eu fosse CLT, Talvez se eu vivesse de outra coisa, De um trabalho convencional, Eu não tivesse a vida que eu tenho hoje. Então no meu Instagram, Eu te mostro isso, Eu te mostro que se eu consigo viver do meu conteúdo, E ser muito feliz criando conteúdo, Na minha rotina, Onde eu gravo vídeo, Onde eu posto um vídeo, Onde eu ajudo outras pessoas com o meu conteúdo, Eu te inspiro a você também querer ter isso. Então quando eu posto isso nos meus stories, As pessoas falam, Nossa, que incrível, A Ana me dá vontade de fazer, A Ana me dá vontade de criar conteúdo, Eu inspiro as pessoas a transformação dentro do meu nicho. Então no seu Instagram, Como que você pode fazer isso, sabe? Tipo, se você é do nicho de skincare, Posta você fazendo skincare, Mostra seus produtos de skincare, Todos os dias você repete, Você mostra, Porque a skincare se faz todos os dias. Se você é do nicho de treino, Fits, Mostra seus treinos, Filma seus treinos, Explica seus treinos, Inspira as pessoas com o seu corpo, Com os seus resultados, Porque é isso que elas vão buscar de você, Inspiração, Motivação, Esperança, sabe? E pro seu story ter mais alcance, Pra que você consiga de fato converter as pessoas, Você tem que usar as estratégias certas, Você tem que fazer um mix de formato, Você tem que fazer boas narrativas, Usar técnicas de storytelling, É um trabalho, gente. Se fosse pra ser fácil, De novo, Qualquer idiota teria sucesso hoje em dia no Instagram, É um trabalho, Você tem que entender as técnicas, Pra fazer dar certo pra você. Então faça um favor a si mesmo, Estuda, Se dedica, Aplica, E faz acontecer pra você. Porque se você se dedicar, Eu tenho certeza que vai dar certo. Se esse vídeo te ajudou, Deixa o like pra mim, E eu te vejo nos próximos vídeos.